Será que a sua vida tem que pedir um sabor para Deus? Será que você realmente tem sido uma vida que agrada a Deus? Será? Ou você vem para a igreja e uma das pessoas que mandou o e-mail, não sei nem quem é, o pastor prega sobre isso, porque eu não acredito mais, meu amigo, sua minha amiga, não vou dizer se eu disser, se eu não sou, porque essa pessoa não vai dizer para o pessoal das pessoas, e ela festa a camisa da igreja, aí eu me tremei todo. Por favor, se você vai fazer besteira, se você vai lá no Forão do Alemão, se você vai fumar maconha, não vista a camisa da igreja não. Por favor. A camisa da igreja é para quem realmente festa a camisa da igreja, É como se fosse o pessoal chamando o futebol de um banto sagrado. Quem é que eu tive que falar isso? É o Real Madrid? É o Real Milão? Quem é que é o Real Milão? Real Milão? Real Milão! 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 E 12ailando... É fácil..? Então, a brasileiro estratage muito, e tem gente que não consegue... Olha, por exemplo, não trabalho de emprego... Fica em baixo paraimir. Ou o carenado segurança é só que é assistente... Entendeu? Me tem mais dentro antes de mim! Isso é injusto É injusto É injusto Sabe qual é o teu direito Ou é difícil qual é o teu direito É lado a lado Com sete pavos E o inferno Esse é teu direito Entendeu? Então não tem que detalhar Não tem nada de injusto De injusto ou de injusto Então se diz que é É um saco Do emprego Com esse negócio de inveja Inveja de liderança da igreja Inveja de bens Inveja de namorado Para que lhe explique Tem gente que é tão invejoso Tão invejoso Não tem nenhum tipo de ser invejoso É tipo uma serpente Estava Caçando um vagalume E o vagalume diz Minha senhora Minha senhora Eu não faço nem parte Da sua cadeia alimentar Por que que a senhora Está tentando me caçar? Aí a cobra diz Eu odeio ver você brilhar Tem gente que é assim Odeia seu ponto de brilhar Já chegou na liderança Antes de vir Ele só tem dois anos Eu já estou aqui há cinco E ainda não cheguei O que é que ele tem Eu não tenho Eu vou trocar de grupo Para ver se o senhor Me torna um livro Olha quando o cara Troca de grupo Para ver se o senhor Me torna rico Tem alguma coisa errada ali Isso é invejoso E Deus não gosta De emprestas Segunda Vixe pastor Essa pegou Lá no fundo pegou Então O que é que você faz? Pede perdão Porque esse é pecado A Bíblia diz Confesse o seu pecado Você pede perdão O senhor me perdoa Eu sou invejoso Segundo Conforme-se com o que você tem Conforme-se com o que você tem Me deu isso É isso que eu vou ter É isso que eu vou ter Então é isso que eu estou merecendo agora? É isso que eu vou ter Agora? É esse salário que eu estou merecendo agora? Eu estou na tua irmão Se tu acha que é esse salário Que eu estou merecendo Se tu acha que é isso Que eu estou merecendo Nesse momento Eu aceito A Bíblia diz Se você Confiar em Deus Ele vai te ver Sua água E por último Pratique A antinveja Como é que é a antinveja? Se inveja É desejar As coisas da pessoa A antinveja É Elogiar A pessoa É agradecer A Deus A pessoa O André Chegou comigo Mas todo mundo vai me ver Meu carro Então vou da vida Aí chega e lá Se eu fosse invejoso Ele diz Ele pode Mais novo que o meu Está melhor que ele Pelo menos o meu coração Gente que não fala Com as palavras Vai virando o meu coração Mas não Fiquei feliz Poxa cara Eu comprei com 40 anos Já comprei em 22 Já comprei um tempo 50 reais Hoje E eu fiquei feliz Aí vamos fazer um coração aqui Aí eu Nossa senhora Que esse cara Não é mulher Que não preste Que ele seja uma bênção Para ti E como diz É anti-inveja Entendeu? A Bíblia diz Se você tivesse um coração De negocio Deus vai ser abençoado Então é normal É normal É normal É normal Na sua natureza humana É normal Você estragar A sua farofa A sua vida Com inveja Nesse mundo Mas quando aparecer Compata Compata isso É Elimine isso Pedindo perdão Conformando-se como ele tem E praticando A anti-inveja Onde sim A segunda coisa No verso 6 Olha só o que diz No verso 6 Do capítulo 4 Ira e magra Ira e magra O Senhor disse a Caim Por que você está frioso? Por que você estourou O seu rosto? Olha aqui O segundo ingrediente Para estragar Na sua farofa Dentro da súdra O índio de Caim É a ira e a magra Será que vai ficar bom? Você nunca falou O farofa Para o café? Essa aqui já vem na fonte Para o café A ira e a magra Caim ficou Furioso E ele ficar Furioso Facilmente Não tem gente Que fica Furioso Facilmente Você está pronto Para matar alguém Tem gente Que mata Rapidinho Inclusive Onde é que você vê Alguém com água Do seu lado Você me avisa Para recorrer Tem gente Que é mais calma Mais calminha Mas tem gente Que explora Rapidinho Você conhece Não é? Eu por exemplo Eu sou calma Mas todavia É rápido É Ele explode Mas ele Graças a Deus Ele controla O problema Não é ter ira A ira não A ira É uma coisa Que Deus deu O seu Vai servir Para você O que você precisa É controlar A sua ira E consequentemente A sua mágoa A Bíblia diz Que Caim Ficou de novo Com transtornado Ou seja Magoado Com raiva Começou Com inveja Com ciúme Depois Explodiu Em ira Revolta E agora Mago Olha Deus não gosta De gente magoa Estou de mal Com aquela irmã Estou de mal Com aquele menino Com aquela menina Eu não falo Eu odeio Ele Olha se você tem Alguém dentro da igreja Que você odeia Tu acha que Deus Está te agradando Disso A Bíblia diz Que você estiver Nem tadinho A Bíblia diz O dia que você Estiver no altar Apresentando As suas festas E ali É de lembrar Que seu irmão Tem algo contra você Ou você Tem algo contra seu irmão Né O parada mesmo Que está aí E você não pode Turminar Então Se o irmão Tem raiva Para você Se alguém Se você está Com um problema Com alguém Se alguém De roubou Se alguém De machucou Se alguém De fez algum mal A Bíblia diz Que você Precisa ir lá Com essa pessoa É assim Que se resolve O problema É um falando Com o outro Porque aqui Nós somos uma família E na família Ninguém é Ninguém é estrangeiro Nós nos conhecemos Então se eu não Puder falar com você Meu irmão Tem alguma coisa Erra Então se você Conhece O irmão Que está Uma coisa Com você Ou com alguém Você vai dizer Que você tem que Chegar a outra pessoa E resolver isso A mágoa É um veneno Que eu tomo Para matar os outros Não adianta não Que vai morrer Terceiro Falta de domínio Caí Caí Não tinha domínio E tinha Indisciplina Caí Não tinha domínio E era Uma pessoa Indisciplinada A Bíblia diz Simplesmente Ele Ele Deus disse Para ele Se você Fizer o bem Não será feito Mas se não Fizer Saiba que o pecado Ameaça a porta Ele deve ser conquistado Mas você deve Dominá-lo O pecado Não vai chegar A vontade De fazer O que não presta Vai chegar Para você A vontade De assistir Aquele filme Vai chegar Para você E aí Linhão Está ficando Bastosa Mais Bastosa Vim Mais provado Vai dizer Para a gente Como é que ficou Tinha que tomar Uma colher Para o pastor A Bíblia diz Deus quer que você Tenha um autocontrole Deus quer Que você Seja uma pessoa Controlada Uma pessoa Disciplinada Porque a falta De controle A falta De disciplina Só faz Fazer você Perder bem Uma vez Eu levei um grupo Lá para Forai Novos Grupo da missão O Márcio Joga Primeira missão É fantástica Tem vontade De fazer de novo Faz muito tempo Aí eu me lembro Uma das raras folgas Nós pegamos O ônibus Com poeira Sabe o que é poeira É Quando eu faço Um garapé pequeno Na estrada E eles não querem Fazer uma ponte Eles colocam Um negócio Do meu tamanho Assim Um bueiro De ferro É um canal De ferro Já viu isso E aí Só que era assim Água limpa Bem de fim Aí a gente Boeira Esse bueiro Primeira coisa Cheguei Com uma turma De trinta e poucos Eu disse assim Pessoal Olha Vocês podem se divertir Aqui Eu não quero Ninguém Se jogando Lá da estrada De cabeça No bueiro Por favor Tudo bem? Tudo bem Aí todo mundo Brincando Cinco minutos Depois O pessoal Da comunidade Lá Estava caindo De cabeça E tinha um jovem Que agora está casado O nome era Cárcio Não sei se você conhece Não Cárcio Não Rapaz Parece que foi um feitiço Em segundo Ela dava lá Para ser o terceiro Compreendo Aí ele Uh Eu disse Cárcio Vem aqui Você vai sentar aqui E você não vai matricar Nem com o antônio Você vai ficar sentado aí As duas horas de falta Que a gente pode Foi o primeiro Perguntei E o outro A minha responsabilidade Era proteger Deus também tem uma responsabilidade E se você não tiver disciplina Nas coisas que ele disser Ele vai fazer alguma coisa Com você Por isso que as vezes Você adoece Quero uma perna Um braço Alguma coisa Deus dando a disciplina E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL